Com o Showbox, Sevilha, Espuma, Casal, 10 de 37,90, sem juros no cartão, é móvel, Simonetti e é pra você. E, claro, você que não é de Tabaraju, você que tá aí a passeio, a trabalho, passando pela BR-101, quilômetro 808, dá uma paradinha, faz um pit stop na churrascaria e lanchonete Bentevim, tudo muito gostoso, esperando por você. E de um Pablo, a gente compere agora. Aqui, você me acompanha, eu vou trazer pra você, onde a Baninha faz a programação lá da Rádio. E ela, aqui, aqui é o mundinho dela, o escondidinho dela, como se tem aqui, onde ela baixa as músicas da tua mesa, o premisto da Rádio 99. E, aqui é o nosso estúdio de gravação, onde a gente faz aqui os esportes, né, pra viabilizar ao ar, colocar no ar. Então, esse é o nosso estúdio, é um estúdio bem bacaninha e tal, que pode ser você, também, aqui é a parte onde realmente gravam, né. Aqui, a gente apresenta os interessados, a sala da diretoria, o nosso chefe, né, e aqui também é uma sala onde fica a parte de coordenação, administração. Aqui, a gente apresenta a redação, onde são elaborados os jornais da Rádio, né. Aqui, a gente tem o programa Tribuna Popular, ali à mesa do nosso colega Fismar Santana, que faz o programa policial, o Ronda 99. Aqui, é o Nilson Chávez, né, apresenta o jornalismo aí, que, com isso, é, a atual situação da cidade, falando... Essa aqui está com a gente há mais de 20 anos, a Valdinha, ela é isso, pode-se dizer, o braço direito do chefe. É ela que cura todos os departamentos de finanças da Rádio 99. Aqui, sim, é o reduto da Valdinha. Você chega a esta sala, que você já olha de cara com a turmência, a nossa querida maravilhosa insorvidência, Tati. E aí, galera, tudo bom? Em fim, apresentamos a Rádio Mb. Modem, uma rádio de grande, né, impacto na cidade, pode-se dizer. Uma rádio que tem aí, é uma grande visibilidade por apresentar o que a cidade é e trazer também a informação, o trabalho bacana, né, valorizando a cidade de Itamarajú. E, do nosso lado, o Silvio Miranda, que vai só fechar, falar a respeito da Rádio Mb. Como você já disse, Cláudio, a população, os internautas, terão a oportunidade agora de conhecer, tiveram a oportunidade de conhecer a Rádio 99FM, que, há mais de 25 anos, tem trazendo muitas alegrias com a informação, com essa ação de serviço e entretenimento para toda a população do extremo sul da Bahia. Sendo essa, uma das mais potentes rádios da região sul, o extremo sul da Bahia. A Rádio 99FM, a Rádio Márcia. E não podemos não esquecer de encontrar aqui o proprietário, o Rodaldo Solares, que tem lutado há muito tempo para trazer um veículo de comunicação de tamanha e confiança aqui na nossa cidade. É toda uma dedicação, tem sido dispensada diariamente por parte da direção da entrevistadora, para deixá-la nesse porte que está. Mas não é só isso, tem também a nossa central de transmissão, que fica um pouquinho afastada aqui da cidade, justamente para levar o nosso som com alta qualidade, bem mais distante. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto